O celular você me quebra. Por quê? Porque esse celular é igual o órgão do corpo, é igual o fígado. Você tirar o faleço. Passa a porra do celular! Para de graça! Eu tenho que entrar no meu Snapchat, no meu Instagram. O meu Instagram tem um amigo que se ele ficar meia hora assim me curtir, eu procuro ele no ML. Olha, eu não vou tentar fazer qualquer contigo, não. Me passa logo esse celular, lomba. Não vou passar, me deixa ficar online aqui. Você prefere ficar online na internet ou offline na terra? Aqui, você sabe que tem um aplicativo maravilhoso. Se você me assaltar e correr, a polícia vai atrás de você. Você acha jogo? Vai ficar de rebeldia? Não. Não vai me passar o celular? E se eu disser que eu dou um tiro na tua cara agora? Aí eu passo. Toma aqui, então. Pera aí. Vai ficar de balançada? Gente, tá no cartaz. Gênero, comédia. No pico. Aqui, mãe. Tá vendo como é que eu não posso te dar o celular? Mãe, você sabe como é que é? Depois eu morro. Mãe, como é que você sabe que eu fui assaltado, gente? Já tá na internet, meu filho. Hoje em dia, as coisas vazam. Inclusive, vazou a foto sua na praia contra o vento, marcando o seu corpo todo. Que isso, gente? Tá maneiro a foto? Horrível. Até logo. Você acabou com a língua. Ai, isso que eu nunca fiz tempo na vida. Até logo. Tchau, hein. Eu tenho horror de delegacia, eu não vou nem fudendo. Eu fui uma vez na Lapa que eu fui preso mijando. Única. Aí todo mundo que entra no Facebook vê a porra da foto. Mas é só uma foto, Paulo. É só uma foto é você, meu amorzinho. Pra mim é toda uma imagem que eu tentei desconstruir ao longo desses anos todos. Agora eu falei pra ela que eu não quero que ela poste foto minha sem a minha autorização. E ela? Mandou a merda, disse que a vida é dela, que ela faz o que ela quiser. Eu falei, a vida é sua, não, meu amorzinho. A vida é minha. E ela? Mandou a merda de novo. Se mete na sua vida e vai tomar água você também? Pra tirar essa cara quebradiça, ressecada, fizer o carinho nessa puta aí, esfarela que nem faraó. Ó, tá buscando um negócio aqui no teu celular. Que isso, aplicativo maravilhoso que eu baixei pra me lembrar de quantas calorias eu posso sugerir e quantas ainda faltam. E quantas você pode? Tá dizendo que eu não posso comer até a Olimpíada próxima. Olha a merda. Pra que que eu baixei essa merda? Todo mundo assim, que apaga. Apaga, amor. Tá ficando no canto. Puta, aplicativo maravilhoso que eu baixei pra me lembrar de quantos passos eu tenho que dar no dia e quantos ainda faltam exercitar. E aí? Tá dizendo que eu não ia dizer se eu sou suficiente ainda. O que que é isso? Passo. Parado? Ah, se mete na sua vida, que isso aqui é uma tática que eu inventei pra passar a perna no aplicativo e bater a merda. Ó, vou te falar um negócio, ó. Saúde é uma coisa séria, tá? Ah, vai cuidar da sua saúde e você. Vai, garota. O que que é lincócito? Linfócitos. Seu lincócito. Não comece a inventar coisa diferente pra dar verda na gente, não, hein, garota. Porra. Linfócitos estão pouco alterados. Deve ser uma virosa. Ai, não começa com o negócio de linfócito não, hein, menino. Sai fora. Se bem que sua hemoglobina... Dá licença aqui. Porra, de fininho, de fininho, eu tô na merda por dentro, né? Cadê minha creatinina, minha ureia, minha disritmia? A gente só fez o hemograma completo. Hemograma incompleto. Garofada, minha ureia. Não, a gente não fez a ureia. Eu quero saber que peça a minha ureia. Mas você fica tranquilo, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Você só precisa descansar um pouquinho, tá? Eu não vou descansar nada aqui. Descansar é pra quem não tá ótimo. Olha, não se preocupe, eu vou te passar um remédinho aqui. Qual? Azerim, conhece? Puta que pariu, gente. Explodiu essa merda aqui, já aconteceu tudo aqui, menos a peça. Entendi. Você desfoca, né? Ah, desfoca, o quê? Essa peça aqui tá muito confusa. Sobre o quê? É esquete. Ah, e que nem 220 volts, né? Não, né? 220 volts, senão que 220 volts você fazia várias mulheres. Essa aqui eu faço eu, o Paulo Gustavo... Ah, tá, que nem imperativo. Não, não é imperativo, não. O imperativo é um stand-up, que eu entro no palco e converso com a plateia. Essa aqui eu faço eu, não tenho nenhuma reinvenção, nada, nada, nem nada. Mas os atores me ajudam a completar a cena. Tá confuso. Hora tem cenário, hora não tem. Ninguém tá entendendo nada, tá? A garota que tá entendendo, só que ela entra em ternimento. Qual é o fio condutor da peça? Que fio condutor? O fio condutor. Não começa a me irritar com o negócio de fio condutor, não, hein? Ué, gente, qual é o fio condutor? Você sabe o que é fio condutor? Claro que sei, ué. Qual que é? É o que conduz. Ah, eu que tô conduzindo, eu tô parando de chamar. Ah, eu posso falar, ninguém tá entendendo. É o seguinte, você sai de casa pra fazer uma coisa, faz tudo menos que você é pra fazer. Porra, esses dias agora eu fui na rua com o Pompom, encontrei com uma amiga minha, ela me passou uma lábia, quando eu fui ver, tava no enterro da vó dela na consolação. Ah, eu sou igual você. Eu saí de casa pra fazer uma share, o que o senhor não ouvia, eu tava numa astróloga. Eu não acredito em nada disso, astróloga. O quê? Falando do meu futuro todinho. Porque eu vou de saber o futuro, porque eu fico assim, ó. O quê? Falando da minha vida toda. Me dá astróloga agora. Eu compartilho, ó. O que é isso? Você tá com nó aqui, ó. Ah, eu que que é? Virei cadastro agora? É, nó do músculo. Nó do músculo, tem que tirar o nó da vida, tá? Que é o nó da vida que traz o nó pro músculo. Tá, fica tranquilo que eu tenho uma técnica que vai acabar com isso. Me dá a sua técnica. Ah, o senhor não mexe muito no pé não que me dá cosquinha? Tá, vamos pra panturrilha? Ah, o senhor não mexe muito na panturrilha não que me dá nervoso? Tá, então eu vou pra coxa aqui, ó. Só não chego muito perto da virilha não que me dá tesão. Mexe o olho, relaxa, tô acostumado com isso, tá? Não vou fechar o olho nenhum. Se eu fechar o olho, eu fico com mais tesão ainda. E o que me freia é olhar pra você. Se eu fechar o olho aqui, agora você vira Brad Pitt aqui. Quer fazer uma drenagem, então? Ah, deixa eu ver o mesmo. Me dreno, garoto. Tem banheiro? Porra, que saco. Ah, eu e ela. Ah, o que que você faz? Caralho.